Milhares de ladrilhos de azulejos transbordam cores pela escadaria Quantas vezes eu subia e descia, agora vim só pra dar bom dia E me lembrar do artista chileno carregando balde com cimento Água, areia, mistura de argamassa, revestindo os degraus de cerâmica iluminada Pela alegria de doar pra esta cidade, um lugar que ninguém quase notava E de repente ficou tão bonito de ir e vir Deu mais graça a toda pressa, a toda indiferença, tão comum entre a gente Vez por outra tinha um ajudante, fixavam, poliam, caprichavam no rejunte A escadaria agora é coisa de turista, mas ainda serve pra chegar lá na ladeira Onde o Mário de Andrade foi morar, na época em que escreveu os versos Na solidão, solitude, na solidão entrei E fica perto do reencontro com os caminhos da infância Onde o Manuel Bandeira viveu durante treze anos Se o Mário visse esse mosaico imenso por toda a escadaria Qualquer dia, venho de volta pra cá Aliás, o curioso é que muita gente gostaria de ter Essa beleza trancada no seu banheiro Porque ladrilhos, azulejos, são mesmo o melhor revestimento Pra lugares da casa mais úmidos Principalmente o boxe do chuveiro Caso contrário, a parede fica toda estragada, carcomida Maltratada e não se pode pintar com tinta comum É preciso usar epóxi E tem que se ter muito cuidado, dá um trabalho danado E mesmo assim, não dura muito em contato com a água Tinta comum não resolve, que logo se desfaz Não é à toa que quase todo banheiro é revestido com ladrilho No entanto, fica bem mais bonito assim Esse mosaico do lado de fora Nos degraus da rua Pra todo mundo ver e tirar foto O Celarão nem acreditaria Se soubesse que isso ia acontecer Talvez se impacientasse Com tanta gente em volta bisbilhotando Não deixando que ele trabalhasse No seu sossego De artista